Quais são os objetivos da disciplina? Aparece aí o próximo slide, os objetivos da disciplina. Primeiro, simples, é óbvio. Qual é o primeiro? Cumprir as ordens bíblicas acerca do modo como a igreja deve lidar com a rebeldia. Lembrem-se, eu não tenho o direito de decidir o que eu vou obedecer ou não na Bíblia. Eu não tenho esse direito. Se a Bíblia fala que esse é o método, que essa é a forma de tratar o pecado dentro dela, eu tenho que dar um jeito de aplicar esse processo na minha igreja. Notem bem, os pastores jovens que estão aqui, pastores há pouco tempo no ministério, eu recomendaria o seguinte, antes de aplicar isso aqui, não vai chegar na igreja chutando tudo. Não vai chegar chutando tudo. Ah, você, vou dar o primeiro passo agora, à tarde vou dar o segundo, amanhã você está excluído. Não, não é assim. Antes de fazer isso aqui, aqui, nós estamos numa aula aqui, a aula dura aí duas horas, três horas, enfim, mas isso aqui, antes de você fazer isso aqui, você tem que criar, tem que ter um trabalho didático de conscientização. Senão, na hora que você vai dar o terceiro passo, a igreja não está preparada para isso. Vai ser um fuá total, excluído vai ser você. Você vai ser a vítima. Vamos falar, o que o pastor está fazendo? Você é louco? Dá a demissão para esse cara agora. Vai virar contra você. Isso aqui, para que você faça isso, você tem que ensinar essas coisas para a sua igreja ao longo de um tempo. Nós não conseguimos revolucionar as coisas do dia para a noite. Não é assim, não é. Para eu fazer isso na minha igreja, eu tive que ensiná-la por mais ou menos dois ou três anos, para fazer isso aqui. Não pense que é chegar e fazer. Você vai arrumar para a cabeça e tentar fazer assim. Então tem que haver, tem que haver ensino, tem que haver conscientização, tirar dúvidas, mostrar tudo isso. A classe de novos membros, os membros que chegam tem que ser instruídos nisso aqui, para que entrem para a igreja já sabendo como funciona. Então é assim que se constrói. Não tente chutar o balde, porque vai complicar tudo. Aí você vai jogar a culpa em mim de novo. É, o granconato que ensinou a fazer isso. Pronto. Já eu de novo sendo culpado da desgraça até do Ceará. Então, já basta São Paulo. Ok. Então note bem. É cumprir as ordens bíblicas acerca do modo como ele deve lidar com a rebeldia. Importante um detalhe aqui, estava conversando com o pastor ali, sobre isso. Isso aqui, isso aqui que estamos falando, o terceiro passo do processo trifásico, ou a exclusão, a entrega a Satanás no processo monofásico, isso não é feito em assembleia ordinária. Não tem nada a ver com a sessão da igreja. Não tem nada a ver com a assembleia administrativa. Ah, vamos votar, eu proponho a exclusão, eu apoio, favorável. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma reunião de natureza espiritual. As assembleias ordinárias da igreja, são assembleias da igreja enquanto pessoa jurídica. Ela vai votar se ela vai comprar um terreno, se ela vai comprar um carro, se o pastor vai ter aumento, se a liderança vai agir assim ou assim. A assembleia ordinária é para lidar de questões ligadas à igreja como pessoa jurídica, como organização, diante das leis e das suas questões administrativas. É isso. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma reunião especial. Ah, vai ter assembleia hoje, ordem do dia. A compra de um carro para a igreja, a cor do azulejo do banheiro e a exclusão da irmã Maria. Não, 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 não misture essas coisas. Isso aqui, você vai convocar uma reunião especial para isso. Você vai dizer, irmãos, olha, nós temos um assunto ligado à santidade da igreja. É um assunto espiritual, bíblico. É a igreja como corpo de Cristo, como organismo vivo. Não tem nada a ver com a administração. É outra coisa. Então, o que isso tem a ver com a diferença? Muito simples. Nessa reunião aqui, não tem votação. Não existe isso. Ah, eu voto obedecer Mateus 18. Ah, eu sou contra isso. Não existe isso. Como é que eu vou botar em votação se eu vou obedecer o texto? Onde vai parar? Não tem votação nessa reunião. A única decisão é a seguinte. Nós vamos aplicar o texto agora ou vamos esperar um pouco mais? Aí dá para votar. Irmãos, olha, a obstinação está caracterizada. Concordam? Ah, pastor, não concordo. Acho que ainda não está, não. Você não acha que a obstinação está caracterizada? Não, acho que não. Mas alguém acha que não? Olha, metade da igreja acha que não. Ah, então está bom. Vamos esperar então um pouco mais? Vamos. Aí decide, vamos esperar um pouco mais. Porque eu acho que temos que, mais irmãos têm que procurar essa pessoa. Tem que esperar um pouco. A reunião foi, a igreja falou com a pessoa faz uma semana. É muito pouco tempo. Vamos deixar a pessoa amadurecer um pouco mais as admonestações. É muito cedo ainda. Vamos esperar um pouco. Aí sim você vota. Quem é a favor de esperar? Eu. Quem é a favor de fazer agora? Eu. Aí você pode votar. Agora, se vai aplicar o texto na obstinação, isso não se vota. Você não pode botar o texto em votação. Deus me livre. Eu não vou parar isso aí. Você botar o texto em votação. Ó, a mulher está com macumbeiro na rua. Ah, eu sou contra excluir. Ah, você vai excluir junto. Eu entrego os dois já para o diabo. Não tem. Não pode. Então não tem isso. Não tem isso. Então, o que fazer? Mais uma vez. Vamos falar, o pastor está com muita experiência sua. Ah, não tem jeito. Eu tenho que mesclar as coisas aqui. O que acontece? Na minha igreja acontece às vezes isso. Eu chego e falo, irmãos, olha, a obstinação está caracterizada. A igreja falou com a pessoa, a pessoa continua no pecado. Alguém fala assim, pastor, mas passou só um mês. E eu ouvi falar que a pessoa não, ela não tem vindo à igreja, está um pouco envergonhada. Mas eu ouvi falar, eu conversei com ela depois, que ainda não foi excluída ainda. Você pode conversar com ela ainda. Eu tenho falado com ela de vez em quando, ela está começando a se quebrantar. Acho que é bom esperar um pouquinho mais. Aí alguns irmãos falam, não, acho que já passou o tempo necessário. Ah, vamos votar então. Aí a gente vota. A minha igreja é meio linha dura. A minha igreja é meio linha dura. Quando fala assim, vamos dar mais tempo, pessoal, não. Não. Eu falo, caramba, criei um monstro, né? Às vezes eu até estou torcendo. Às vezes eu até torço. Eu falo, vamos dar mais um tempinho, né? Coitado, né? De repente o cara está se arrependendo. Não, não, não. Irmãos, não quero esperar um pouco mais? Não, 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 não. Pastor, isso aí, isso aí não tem jeito, não. Olha, quanto tempo já faz? Já foi um falar, já foi dois ou três, já foi igreja inteira, não tem jeito. E esse negócio aí de estar se arrependendo, isso aí já cansei de ver, já cansamos de ver isso aí. Toda hora ele fala que está se arrependendo. Mentira. É, cabra safado, quer enganar a gente. É, corta agora, entrega logo para o diabo e vamos embora para casa. Não é assim, é. É, o pessoal lá é jogo duro. O pessoal lá é jogo... Aí eu falo, meu Deus do céu. Eu, é... Lá, minha igreja lá, eu tenho até medo. Eu falo, meu senhor, sai de baixo. Então, nesses casos, vai votar. Geralmente, a igreja lá, fala, pastor, ó, eu acho que tem que cortar logo. Geralmente, o argumento é o seguinte. Pastor, já passou um mês, não mostrou arrependimento, a igreja está suja. Aí mata, né? A igreja está suja. Tem fermento na igreja. A igreja está maculada. E eu não estou em paz com isso. E a maioria dos irmãos, geralmente, vão nessa direção. E dizem, olha, se ele está arrependido, é simples. A gente disciplina. Se ele está realmente arrependido, ele nos procura dizendo que se arrependeu, nós acolhemos de volta. Mas para que esperar mais? O pessoal é pesado lá. Bom, segundo objetivo. Entenderam bem essa parte? A separação. Assembleia ordinária e uma reunião como essa. Diferente. E aí E aí E aí Obrigado.